Música Nossa, cê tá doido, que menina gata bicho Eu queria encostar lá e falar que eu gosto dela Mas ela nunca que ela vai me querer assim, eu feio e pobre E cadê aquele rapaz que ficou de lavar meu carro? Não chega nunca Vou ter que ligar pra ele E olha o celular tocando Olha a madame, eu já tô atrasado Oi madame Cadê você, Breno, que ficou de lavar meu carro e até agora nada? Não madame, não preocupa não, aconteceu imprevisto aqui Mas eu já tô chegando já, viu? Daqui a pouco eu tô aí Tá bom então, vou contar 5 minutos pra você chegar aqui Ixi, agora ferrou Música 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 Vou deixar a bicicleta aqui logo e vou pegar o carro Cheguei madame Até que fim né Breno, achei que você nem ia vir mais não Desculpa madame, não vai acontecer mais não É que aconteceu os imprevistos lá Entendi, tomara que não aconteça de novo, viu? Não vai acontecer não Mas enfim, toma aqui a chave do meu carro Lava bem direitinho, viu? Deixa ele não tá lento Ai ai, pode deixar madame Que eu vou deixar esse carro mais zero do que Mais zero que você já viu de sua vida Tá bom então Fica assim, viu? Viu Você tá doido Agora eu vou pilotar o carrão da madame O pai vai ficar boy demais Meu filho E agora como é que liga esse carro? Você é doido Agora Ixi Ah, eu já tô ligado na mãe Ó, só que dá isso aqui Aperta a buzina Ô meu Deus do céu É do jeito mesmo Aperta Ai, ai, ai Agora pra eu não sair com esse carro Fica como é que liga esse trem Acho que é assim Vai, aperta aqui Ah, deu jeitinho mesmo Pai, respeita Hum, eu tive uma ideia aqui Se eu pego o carro da madame Pra fingir pra menina Que o carrão é meu Eu vou impressionar ela Ela vai ficar doidinha Vai querer ficar Hã? Vai querer ficar mais zero? Não vai Eu Buddha E aí depending E aí Mar different A É Mel working Clos E aí E Então Oi, moça, tudo bem? Oi, tô bem sim, e você? Tô bem também, mas deixa eu te perguntar, você não sabe onde é que fica o restaurante Carne Boa, Carne Gostosa, não? Então, é descendo lá a Rua da Melissa? Vixe, você é doido, moço, lá parece que é longe demais, você não quer ir lá mais eu, não? Uai, vamos sim. Hein, mas eu só vou levar meu carro ali no lavador, ó, pra dar aquele talento, aí daqui a pouco eu volto e nós vai lá, pode ser? Tá bom, vou esperar aqui então. Beleza, então, vou lá rapidão, espere eu aí. Pronto, meu plano tá dando certinho, moço, ó o que que eu vou fazer. Eu vou lavar o carro, vou entregar pra madame, aí depois eu vou chegar lá na menina, que ela tá acreditando, né, que o carrão aqui é meu. Aí depois eu vou chegar na menina e vou falar assim, ó, o carro demorou de lavar, o jeito é nós ir de a pé. E é lógico que ela vai querer, né? Meu plano tá dando certinho, hein, você tá doido? Meu Deus, cadê aquele moço que pediu pra eu esperar aqui? Já faz meia hora, ele não chegou ainda. Será que aconteceu alguma coisa? Já tô querendo ir embora, já. Agora sim tá zero, eu vou mandar até mensagem pra madame aqui. Madame, eu já tô indo levar seu carro, seu carro tá mais zero do que nunca, meu filho. Já aumentou uns 5 mil no valor dele e o bicho acho que tá até mais veloz depois dessa limpeza. O carro tá zero, daqui a pouco eu tô chegando aí, madame. Aqui, madame, ó. A chave do carro aí, ó, tá ali, já tá zero. Ah, obrigada, viu? Você gostou? Gostei demais, ué. Tá zero, 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 limpinho. Vou conferir lá dentro, viu? Pode olhar, pode olhar, zero. Pois é, tá bom então. Então fica assim. Hoje já posso ir embora, né? Pode, você tá liberado. Então beleza, ó, tchau. Quando eu precisar, eu te mando mensagem. Não, pode chamar, pode chamar aqui, ó, entendeu? Beleza, tchau. Tchau. Hum, agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ir, vou pegar, ó, ó, minha bicicleta. Vou chamar a menina pra nós dar um rolezinho de bicicleta. Ela vai falar assim, ai, e seu carro? Cadê o carrão? Eu vou falar assim, não, o carro vai demorar pra lavar. E nós, ó, rolezinho de bicicleta. Ô, vai dar certinho, pai. Ué, cara da minha bicicleta que tava aqui. Ah, não, velho, eu não acredito que roubou minha bicicleta. Minha bicicletinha verdinha. Que lezinha, velho, tava aqui estacionada, ó. No jeito também, ó, 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 dá uma pedalada. Ah, não, velho, não acredito. Minha bicicleta. Quem é que roubou minha bicicleta, velho? Por que não deixou minha bicicleta quieta aqui? E agora? Ah, quer saber? Acho que eu vou chamar essa menina pra sair de a pé mesmo. Hum? Cadê aquele moço que falou que você ia levar o carro no lavador? Ó lá, tá vindo, tá vindo de a pé. Quero ver o que ele vai falar. Ai, ai, cansei, viu? Sentado, o lavador é longe demais, velho. Demorou ainda ver de a pé? Ué, o lavador é longe, moço. Os caras não sabem lavar meu carrão, não, tá entendendo? Eles têm que lavar nos mínimos detalhes. Eu falei pra não usar que esse produto dá um forte, entendeu? E demora pra lavar um carrão daquele. E ainda mais, eu mandei eles, ó, jogar um perfuminho pro carro ficar cheiroso pra nós dar uma volta, entendeu? Você tá me enrolando. Que enrolando o quê? Ó, pra te mostrar que eu não tô te enrolando, vamos dar um rolê aqui perto mesmo. Deve ter algum lugar. Aqui não vai de a pé? Não, não vou de a pé. Você tá me enrolando demais. Um lugarzinho de a pé aqui é rapidinho. Não, não, tem compromisso. Tchau. Ah, eu não acredito. Eu perdi a menina. Perdi minha bicicleta que roubou. Perdi o carro. Perdi foi tudo. Por que que as coisas têm que dar errado assim pra mim? Perdi. 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 Perdi.